Poxa, bem do meio do meu banho! É muito azar! Precisando de ajuda aí? Tá maluco? Como é que você entrou aqui? Ah, o problema é esse cano, fica tranquilo que eu vou resolver rapidinho. Com licença. Conjunto sanitário 3 peças branco Fiore, 92,90. Piso ou revestimento tipo A rocha grês, 6,90 ao metro quadrado. Poste padrão, melhor preço. Matiele, a solução na sua construção. Hum, pelo jeito tem problema com esgoto também. Tchau.